Oi, meus amores. Tudo bom com vocês? Eu acho que hoje eu tô assim um pouquinho nervosa. Um pouquinho é modesto, sou muito tensa, muito nervosa. Tô aqui num cenário que algumas pessoas reconhecem, algumas pessoas começaram a me seguir depois desse vídeo que eu gravei aqui nesse mesmo cenário aqui. Eu acho que gravei vídeo aqui dentro uma única vez. E tem mais de quatro anos. E aí foi descobrindo o meu positivo quando eu tava grávida da Manu. Pra quem não sabe, eu fui tentante por mais de seis anos. E foi uma emoção muito grande aquele vídeo aqui dentro do banheiro. E hoje eu tô meio que repetindo. Eu não sei qual vai ser o resultado, eu não sei. Mas eu vim gravar já que vocês participam de tudo da minha vida, tudo eu compartilho aqui com vocês. Então, eu ainda não sei, né? Eu vim aqui pra descobrir junto com vocês. Eu comprei um teste de gravidez. Porque eu não sei qual vai ser o resultado do teste, mas assim... Eu não fico também acompanhando sempre a minha menstruação, se atrasado ou não. Eu não estava tentando também. Era um plano sim engravidar, mas não agora. Agora a gente tinha outros planos e tal. A gente não estava planejando isso. Mas eu tenho um aplicativo, assim, que eu sempre coloco as datas de menstruação, tudo direitinho. Mas eu não ficava, assim, acompanhando, sabe? Então, a única coisa que eu percebi é que meus seios, eles ficaram bem doloridos por muito tempo. Eu não estava contando, assim, porque isso é um sintoma de TPM, né? Quando ela está pra descer, mas geralmente fica, assim, uns 4, 5 dias, aí depois desce. Eu notei que estava doendo por muito tempo. Aí sim eu fui olhar um aplicativo que eu tenho aqui. E aí eu fui perceber que, né? Eu estava com mais de 20 dias de atraso. Ó, estou aparecendo aqui, 29 dias em atraso. Então, hoje eu comecei, né? A pensar, opa, tem alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa errada. E foi a que eu comecei a parar de pensar, a ver que tinha alguma coisa errada, alguma coisa diferente aqui. Outra coisa que eu reparei também, que eu fui e liguei uma coisa na outra, foi que no... Na sexta-feira, agora, é claro que vocês não vão ver esse vídeo agora, né? Mas, nessa semana que passou, na sexta-feira, meu marido, ele fez um churrasco pra gente almoçar e tal. E depois de ter comido bastante, quando a gente terminou de almoçar e tal, eu fiquei me sentindo muito, muito cheia, muito empasinada. E começou a que dar meio que uns enjoozinhos de leve, sabe? Mas, sei lá, gente, claro que isso pode ser coisa da minha cabeça, pode ser uma outra coisa, eu não sei, né? Então, por isso eu comprei o teste. Eu não falei nada pra Marco Aurélio, assim, eu tinha comentado sobre um atraso, né, um tempinho, mas nem eu tava, né, acreditando. Só falei, ah, tá atrasada, não sei o quê, brincando ainda. Não queria te falar, não, mas tá atrasada. Aí ele até brincou, falou assim, não faz isso não, hein, tô sem trabalhar. Mas, enfim, não me levou a sério, então... Ele praticamente não sabe, né? Nem eu sei, gente, o que que eu tô falando. Calma, vamos ver aqui primeiro o que que vai dar. Então, eu comprei esse teste aqui numa farmácia de bairro mesmo, aqui perto da minha casa. Paguei R$10,00 desse teste aqui. Eu não conheço, nunca vi, teste, teste. Mas é difícil o teste dar errado, né? Pelo menos eu acho, não sei. Dá errado, com certeza, mas eu acho difícil. Então, eu peguei o primeiro, né, que tinha lá, na primeira farmácia. Ai, gente, sério, eu tô tensa, meu coração e tal. Tá aqui só na palpitação. Mas, se eu acho que Deus quiser, independente do resultado, eu acho que tudo acontece pela permissão de Deus. É porque, assim, é tudo muito no susto, sabe? Porque é tudo muito novo também, né? Mesmo assim, eu já tendo uma filha e tudo mais. Mas são novas experiências, são novos desafios. A vida muda completamente. Então, a gente fica um pouco assustada, né? Mas nada acontece sem a permissão de Deus. E, se for da vontade dele, eu sei que ele vai nos dar condições, né? Pra isso, tanto financeira, quanto condições psicológicas. Enfim. Então, tem aqui... Ai, meu coração. Ai, Jesus, há quantos anos eu não pego num teste. Meu Deus. É assim que coloca, né? Da primeira vez, quando eu tava grávida, né? Porque eu fiz o teste, eu até tinha me esquecido na hora se era uma ou duas linhas que era positivo. Sério, sumiu da minha cabeça. Ai, meu Deus. Eu já tô chorando. Então, tá aqui o palitinho e o copinho. Vou preparar aqui e já volto com vocês pra gente acompanhar junto. Ai, meu coração. Então, vamos lá. Coloquei aí de longe pra vocês acompanharem junto comigo. O potinho tá aqui, ó. Então, vamos lá. Coragem. Coragem. Vai dar tudo certo. Meu Deus. Ai, meu coração, gente. Tá passando pela boca. Mesma coisa aqui do primeiro. Então, vamos. Vou colocar o palitinho aqui. Ai, Senhor. Abençoa, Deus. Abençoa. Dois. Dois. Daí vocês não vão conseguir ver. O palito. Deu só um. Só um. Ai, gente. Eu acho que deu dois. O segundo tá fraquinho. Gente, eu acho que é isso. Eu acho que... Gente, eu tô tremendo. Eu sou bom. Ai, Jesus. Deu dois. Ai, meu Deus. Eu não tô tremendo. Eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Deixa eu ver. Deu dois. Tô nervosa. Eu não consigo pensar. Calma aí, gente. Ai, meu pai. Gente, eu tô grávida. É isso mesmo. Olha aqui, gente. Olha isso. Acho que não tem nem dúvidas, né? Deu dois tracinhos bem fortes. Tava fraquinho, mas ficou forte. Peraí, eu não tava esperando. Eu não acreditava. Ai, você pode vir a andar, mas rei, você não se prevenia. Então, né? Era lógico que isso ia acontecer. Mas não. Pra quem acompanha aqui sabe que pra mim, engravidar da Manuela foi muito difícil. Eu tive que fazer tratamento com vacinas de linfócitos do marinho. Então, foi tudo muito difícil. E aí, a médica especialista tinha me falado que pra mim, engravidar, eu tinha que voltar lá, tomar reforço. E, então, eu não me prevenia, assim. No começo, depois que eu tive a Manuela, até tomava alguns cuidados. Mas, sabe? Depois eu vi que, tipo, eu não engravidava tão fácil. Então, eu fui, né? Largando de mão e tal. E aí, aconteceu. Então, só pode ser permissão de Deus, né? Só pode ser porque esse é o plano que Deus tinha na minha vida. E... E eu sou grata a ele, sabe? Eu não sei o que me espera. Eu não sei... Eu não sei o que ele me reserva, mas... Eu sei que ele quer o melhor para os seus filhos, então... Eu não tenho que estar insegura, eu não tenho que ter medo. Fiquei meio avançada. Eu achei que eu não ia chorar. Mas... Enfim... Eu acho que... O medo... E a insegurança, eu acho que é inevitável. Mas é isso, gente. Filho, é bênção. E eu sei que vai dar tudo certo. E é isso. Eu sou muito grata a Deus por tudo. Pela minha vida, pela minha família. Por mais esse bebê que... Eu tenho fé que vai dar tudo certo. Ainda vou fazer o beta. Ainda vou fazer... A outra. Mas eu creio que vai dar tudo certo. Quando eu tentava engravidar da Manu, já tive quatro abortos espontâneos. Talvez, então... Tudo dá medo, sabe? Mas eu creio em Deus. E... Eu tô pronta. Tô pronta pra tudo que ele... Traçou pra minha vida. Pra tudo que ele planejou. Pra todos os planos dele. Então, é isso. Eu vou ver logo o beta e a outra pra ver se tá tudo certinho. Pra contar pro meu marido, né? Pra então eu liberar pra vocês. É... Mas vai tá tudo certo. Porque, né? Vocês vão gostar vendo esse vídeo, então... Já vai tudo certo. Então... Eu só peço que... Que Deus abençoe e seja comigo. Em todas as fases da minha vida. E é isso, gente. E é isso. Então, mais uma nova fase aí da minha vida sendo compartilhada com vocês. Obrigada por vocês sempre estarem por aqui. Tá bom? E depois eu volto ver um outro vídeo mais calma. Contando tudo. Sintomas e... E dados e tudo que vocês quiserem saber. Tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau.